Boa noite, boa noite pessoal Segunda-feira hoje, dia 4 de janeiro de 2016 2016, 2016 Eu tô errando esse dano, só falando 2015 Deixa eu ver aqui se eu tô certinho Tô aqui no centro de Lousânia, na Suíça, na Europa Resolvendo umas coisinhas aí E agora eu tô indo pra casa Aqui que eu entrei na contramão ontem, eu acho que Olha lá, eu fui por lá Era pra vir pra aqui, eu fui por lá, o GPS me tocou horror na cabeça Tô com dois GPS, o outro dá ataque Quase morre a mulher do GPS quando ela vem Fala A temperatura não tá tão baixa, tá uma temperatura de 7 graus Aí os troller aí Ainda tô me habituando nessas faixas de sinalização horizontal Muda muito, uma hora é faixa de ônibus, outra hora é faixa disso aqui O GPS fica enchendo o saco toda hora, falando que é pra ir pra cá Pra lá, pra lá, tem hora que a mulher do GPS quase dá um derrame no coração Mas tamo indo As cagadas que eu faço aqui É que o problema é que a gente não tá no Brasil não, não dá pra fazer cagada não, viu Aqui já são 19 horas e 38 minutos Deu uns chuvisco hoje, mas parou Ó o caminhãozão ali, ó o Mercedes-Benz Actros ali, ó Chique, hein Essas faixas aqui, gente, que eu confundo ali Aqui já é Já não pode rodar aqui ao ônibus Daqui a pouco ali mais 100 metros já pode Então, confunde muito, isso aí você que tá super ligado Senão você Você come bola ali e acaba Levando a multa porque Não prestou atenção O sinalheiro abre e fecha rapidinho Bora lá, vambora Quase não tem trânsito O horário já tá tudo Essas porra dessas faixas aí, ó Esse sinalheiro aí que atrapalha a gente Tem hora que é dois, três sinalheiros em uma placa só A gente não tá acostumado com isso no Brasil Então tem hora que você vê lá vermelho Você não sabe se é pra Aquela flechinha do meio lá, ó Você quase não enxerga Você só enxerga quando tá em cima Porque daí você fica lá Você vê o sinalheiro lá Você não sabe se é o sinalheiro Se a seta é pra ir, se é pra parar, se é pra voltar Daí você fica perdido, entendeu? É muito Às vezes tem Três setas num mesmo sinalheiro Aí você é a gente que não tá acostumado Você vê lá, tá vermelho Mas de repente tá vermelho Só pra quem vai virar pra esquerda E pra quem vai reto, tá verde De repente pra quem vai reto, tá vermelho E pra quem vira, tá verde Então vira uma confusão nisso A gente fica meio perdido E o GPS fica enchendo o saco toda hora Que não, que vai, para Fica louco O GPS também não entende muito direito, né Ou entende até demais Daí fica dando Dando louco Dando tapa na gente toda hora Mas é assim mesmo A galinha vai pegando O importante é não bater em ninguém Não fazer cagada Tem três, quatro sinal Uma vez num postinho só Aí tá lá De repente tá Faixa Pra direita Faixa Pra esquerda Faixa reta Então a gente fica meio confuso Valeu pessoal Vamos encostando por aqui Fazer um retorno ali Achar uma vaguinha E parar por aqui mesmo Essa vaguinha aqui tá sempre lotada Valeu galera Boa noite